Como funciona o Seguro de Saúde Nossa? Vamos começar por explicar alguns conceitos e palavras associados ao Seguro de Saúde. O prémio de seguro é o preço que você paga pelo seguro. Tem de ser pago uma vez por ano e só depois disso o seguro fica ativo. Os seguros de saúde têm vários planos, cada um deles com mais ou menos coberturas consoante as suas necessidades. Um plano com menos coberturas tem um prémio mais baixo. Com mais coberturas, terá um prémio mais alto. As coberturas são as proteções que o seu seguro garante, como por exemplo, internamento, para casos de urgência, doença ou acidente, ambulatório, para consultas e exames, parto, medicamentos, estomatologia ou dentista, entre outras. Cada uma destas coberturas tem um capital ou plafom anual. Este é o valor máximo que a seguradora paga para cobrir as suas despesas de saúde. Cada cobertura tem um plafom próprio que pode ser utilizado ao longo de um ano. Em algumas coberturas, para além do prémio anual, é pedido ao cliente um pagamento adicional por cada utilização. A isso chama-se co-pagamento. Este pagamento é feito pelo cliente diretamente à clínica ou hospital. O seguro de saúde tem uma rede de médicos e clínicas associados que pode consultar no site da Nossa. Também pode utilizar o seu seguro em clínicas e médicos não associados. Porém, nesse caso, terá que efetuar o pagamento total das suas despesas e depois apresentar os recibos à seguradora e pedir que lhe devolva parte do dinheiro. Isto é o reembolso. Agora que já conheço o vocabulário, vamos mostrar um exemplo prático para perceber como tudo funciona. O Sr. João comprou o seguro de saúde da Nossa com um plano vital leve. Por este seguro, o Sr. João pagou um prémio de 85 mil quanzas. Este plano tem as coberturas de internamento e ambulatório com plafões anuais de 2 milhões de quanzas e 50 mil quanzas, respectivamente. A cobertura de internamento tem ainda um co-pagamento de 10 mil quanzas. Então, o que isto significa? Se o Sr. João tiver um acidente e for internado no hospital, a Nossa cobre todas as suas despesas até aos 2 milhões de quanzas. Mas ele terá de fazer um co-pagamento de 10 mil quanzas ao hospital. Porém, se a sua conta de internamento for de 2 milhões e 100 mil quanzas, a Nossa paga as despesas até aos 2 milhões e o Sr. João pagará os restantes 100 mil quanzas para além do co-pagamento de 10 mil quanzas. O mesmo se passa com o plafão das consultas e exames. O Sr. João tem um plafão de 50 mil quanzas para esta cobertura, portanto, a Nossa cobra as suas despesas até esse valor. A partir daí, as despesas ficam a cargo do Sr. João e para esta cobertura não há co-pagamentos. Validade do seguro. As condições e plafões do seguro do Sr. João são válidas por um ano. Após esse período, ele terá que renovar o seu seguro e pagar novamente o prémio. Depois disso, os plafões são repostos por mais um ano. Agora já sabe como funciona o seguro de saúde Nossa. Vá a uma agência ou saiba mais no nosso site ou Facebook. Nossa Seguros. A saúde mais perto de si. A saúde mais perto de si. A saúde mais perto de si.